O que é o Instituto de Computação? E ele tem área de interesse na área de web, data science, engineering, incluindo semantic web, ontologia, ontologia sociais, banco de dados de grafos e aplicações nos tópicos de ensaio e educação. Bom, André, muito obrigado pela presença. Bom, obrigado por vocês virem essa apresentação. Na verdade, essa é uma apresentação importante para mim, porque para construir ela eu tive que fazer uma espécie de flashback em várias coisas da minha história de pesquisa. E eu achei importante propor essa palestra por duas razões. Uma, porque recentemente eu comecei a... Eu sou coordenado atual do LIS, mas eu também estou coordenando a parte de pesquisas do GAMUX, que é um grupo de desenvolvimento e pesquisas em jogos. E é uma ocasião em que eu estou retomando o desenvolvimento de pesquisa nessa área. E então eu comecei... Eu resolvi fazer essa apresentação que é ao mesmo tempo uma... Eu vou mostrar um histórico da minha experiência, mas é também uma reflexão, certo? Então, tem muita coisa nessa apresentação que não é uma resposta, é mais uma pergunta, tá? E é para a gente refletir. Vocês podem, se quiser, interromper para perguntar. Não se intimidem. Eu coloquei para gravar? Coloquei, né? Não se intimidem com a gravação, tá? Podem perguntar, a gente vai interagindo. São... Bom... Então, a primeira questão... Então, o título da palestra, como vocês viram, é o que a gente pensa quando a gente joga, né? E por que esse título? Porque, na verdade, a grande questão é... Se você pensa em desenvolver pesquisas em jogos eletrônicos, em videogames, você se pergunta por que você vai desenvolver a pesquisa e em que você vai contribuir. Em que direção você quer ir e qual é a razão que você faria isso? E aí isso leva a uma outra pergunta, que é... Por que que alguém joga, né? Por que que alguém senta na frente de um videogame, no computador, e vai jogar, né? Então, eu não pretendo responder essa questão, mas eu pretendo levantar, tratar aspectos importantes nessa questão. Tá? É... Em observações com animais, por exemplo, muito se questiona o fato de que os animais brincam. Você vê animais, principalmente pequenos, brincando entre si, né? E uma das razões que se aventa é que talvez brincar para esses animais seja uma preparação para a vida, né? Então, é uma espécie de mini simulação do que você vai fazer no mundo real, de como você vai interagir, como você vai fazer as coisas, e você está se preparando a enfrentar problemas, a fazer coisas. Certo? Então, aí você pode pensar o seguinte, será que a gente pode adotar uma perspectiva da vida pensando a vida do ponto de vista de um jogo, né? A vida como um jogo. Então, se eu estou jogando para me preparar, eu posso pensar na vida como um jogo? E uma área interessante, que, na verdade, ela foi criada, de certa forma, independente, talvez, da vida, mas ela é muito usada para analisar como as pessoas se relacionam, como os seres vivos, de uma forma, se relacionam, é a teoria dos jogos, né? Eu não sei se todo mundo já ouviu falar da teoria dos jogos, por isso eu estou fazendo aqui um rápido... um rápido... uma rápida revisão. Então, um dos exemplos mais interessantes da teoria dos jogos é o dilema do prisioneiro, né? Então, o princípio básico é o seguinte, e quando eu falo de teoria dos jogos, eu não estou falando da teoria dos videogames, tá? É uma... Teoria dos jogos é uma área de pesquisa teórica que você tenta tratar problemas, né? Como jogos que você tem que resolver e como você pode tratar aquilo ali do ponto de vista teórico, conceitual, matemático, em algumas situações. Então, por exemplo, o dilema do prisioneiro é um problema interessante nessa área. Você imagina que duas pessoas participam de um assalto, alguma coisa, e elas são presas, elas são capturadas, mas não foram pegas em flagrantes, certo? Aí os policiais pegam essas duas pessoas e colocam em lugares diferentes, em salas separadas, certo? E dizem para essas pessoas, bom, para cada um deles, bom, a oferta é a seguinte, certo? Você pode cooperar, cooperar significa que você vai confessar que houve o roubo, né? Ou você pode não cooperar, você fica quieto e não fala nada, certo? Se os dois cooperarem, certo? Então, cada um fica com um ano de cadeia. O número aqui muda de acordo com a versão, esses números aqui, certo? Eles mudam, mas a lógica é a mesma, certo? Então, digamos que os dois confessam, os dois cooperaram, os dois vão para a cadeia, mas só fica um ano, certo? Se um deles cooperar, certo? E o outro negar tudo, certo? Não tem como eu provar que esse aqui participou, mas esse aqui tem. Então, ele vai para a cadeia sozinho e fica 10 anos na cadeia, certo? E a mesma coisa para o outro, o inverso para o outro, certo? Se os dois negarem, não disserem nada, cada um fica com 5 anos de cadeia. Então, esse dilema é porque cada um deles, não tendo contato com o outro, não sabendo a decisão do outro, cada um pensa assim, bom, se eu negar e der sorte do outro cooperar, eu saio livre, eu não vou nem para a cadeia. Então, vai ser muito bom para mim, tá certo? E aí, o dilema é entre eu ser egoísta ou eu cooperar e dividir o prejuízo da coisa, tá certo? Porque sendo egoísta também, por outro lado, se o outro também for egoísta, então, nós dois vamos levar a pior, certo? E como resolver esse jogo? O interessante nessas questões, esses jogos, é que não existe, é um jogo, não existe uma solução certa, você deveria fazer isso, não é? É um jogo e essa teoria dos jogos, ela serve muitas vezes para explicar a dinâmica de algumas situações do mundo real, dinâmica de mercado, então, vocês assistiram aquele filme do Nash, ele usou muito esse tipo de coisa, e depois o que ele falou foi usado para explicar fenômenos do mundo real. Então, a incerteza, estratégia, barganha, tudo isso é parte da vida e também é parte dos jogos. Tá certo? Bom, aqui é só uma piadinha do Prisioneiro de Lima, eu te dou 50 gigas, fechado. Bom, mas eu quero introduzir aqui uma outra questão importante. Quando a gente fala de jogos, a gente não está só pensando numa questão, pelo menos as pessoas que eu conheço que desenvolvem jogos, a gente não está só pensando numa questão pragmática de dizer assim, olha, o cara estava jogando porque ele quer resolver um problema na vida dele. No fundo, o ponto de partida dificilmente é esse. então tem uma palestra muito interessante chamada, que tem o título de Secret Door, não, na verdade não é só Secret Door, é Why a Good Book is a Secret Door. Mark Bernat está no TED Talks, eu recomendo essa palestra, é excelente. Ele, na verdade, faz uma análise sobre, ele escreve livros infantis, e isso aqui é da palestra dele, eu achei isso excelente, ele apresenta isso no início da palestra dele, a citação de Picasso, dizendo, tudo que nós sabemos é que a arte não é verdade, não é a verdade. É uma mentira que nos faz perceber a verdade, pelo menos a verdade que nos é dada a entender. o artista tem que saber a maneira de convencer os outros da veracidade das suas mentiras, certo? Então essa afirmação é muito interessante, né? E aí o Mark Bernat, ele define arte, ele faz esse diagrama de bem para definir arte, ele diz assim, olha, tem a verdade, tem a mentira, e tem essa área aqui no meio, que ele chama de arte, que é essa coisa, ele diz, como é que alguma coisa está no meio entre a mentira e a verdade, né? E isso é bem interessante, porque jogos também se encaixam bem aí. A ideia é o seguinte, você sabe que é mentira, você sabe que aquilo não está acontecendo, tá certo? Você sabe, a gente vai ver aqui alguns jogos, né? Mas no fundo, no fundo, você quer entrar na história, você quer entrar no jogo, e você quer acreditar que aquilo é verdade, né? E você passa a se comportar como se aquilo fosse verdade. Você não faz, ah, isso é só um conjunto de processadores rodando um programa. Não, você entra no jogo e você atira e você chuta e você faz as coisas, né? Então, as coisas acontecem na nossa mente quando a gente joga, né? E uma das grandes provas disso são como os jogos, os primeiros jogos digitais de computador começaram. e aí eu vou falar sobre como se fazia muito com pouco, certo? Então, isso é para a geração de hoje que dificilmente viu isso. Só na televisão, talvez. Eu não sei se vocês, vocês só viram fotografia, eu também só vi fotografia, viu gente? Desse computador, esse é um PDP-10, vocês devem ter estudado isso na história da computação. É um computador bem velho, né? Está lá no início. Era um computador de grande porte. E no PDP-10 foi desenvolvido um jogo chamado Zork, certo? Alguém já ouviu falar de Zork? Zork era um jogo de aventura. Para vocês terem uma ideia de como é que Zork funcionava, espera aí, deixa eu mostrar outra tela. Ah, não tem não. Bom, mas, é, pulei essa tela. Mas o Zork basicamente era assim, olha, ele era, naquela época você não tinha gráfico ainda, né? Nesses computadores, ou talvez só terminares muito especializados, e você, ah, era só texto, e o jogo dizia, você está numa sala, né? E aqui nessa sala tem, e aí falava o que você tem, aí você diz, pega, não sei o que, faz assim, vai para a direita, então, nossa, nota, você, o que você tem aqui? Você tem um computador e um bando de texto na sua frente, tá? Talvez para uma criança de hoje isso não vai ajudar muito, né? Mas, todo jogo acontecia na mente, e aí tem um relato que eles falam da história dos Orcs, que é bem interessante, tá? Nesse artigo aqui, que vale a pena dar uma olhada, que o Robin Williams disse que ele ligava, ligava de madrugada para o cara que fez o jogo, né? Que foi o Mike Blank, para dizer, olha, me dá umas dicas aí de como é que eu saio de não sei aonde, o cara ficava preso lá no negócio, não conseguia sair, né? E pedi umas dicas para isso aí. Bom, isso aqui, talvez poucos de vocês conhecem, era um TK82C, né? É um, o primeiro microcomputador que chegou no Brasil, né? Ele foi baseado nesse outro computador chamado ZX81. Bom, ele tinha um absurdo de 2K de memória, certo? Mas você podia comprar uma expansão de 16, certo? Aí sim, aí ficava bom, certo? Um dos primeiros jogos que eu desenvolvi foi nele. Foi um Space Invaders de 2K de memória, que meu colega ainda não tinha a expansão de 16, em Basic. Então, o jogo era muito bom, um Space Invaders, era um conjunto de blocos, assim, que andava, aí você esperava um tempo, conversava com seu colega, aí você ficava apertando o botão, aí a nave andava um pouquinho, aí conversava mais um pouquinho, aí as naves andavam, aí você atirava, aí tudo parava, aí o tiro subia. Aí não tinha espaço de memória para fazer a explosão, então ele só passava por cima da nave e o pedaço que passava desaparecia, aí o jogo continuava. 2K de memória e Space Invaders. Isso que vocês estão vendo aqui à direita era uma fita cassete, um gravador cassete, é assim que a gente lia os programas, tá certo? Levava uns 15 minutos, mais ou menos, para ler um programa pequeno. O que eu gostava muito daquela época é que olha como era a caixinha do jogo. Essa era a caixinha, certo? É isso que vendiam para a gente, certo? Você comprava um negócio, agora sim, agora eu vou voar num avião de verdade, é hoje que eu vou, né? Aí quando você botava no seu computador, aparecia isso, certo? Mas a gente entrava no esquema. Isso aqui, tem um vídeo aqui, que eu vou mostrar para vocês, deixa eu ver se ele entra aqui no YouTube para vocês verem. Ele tem esse vídeo aqui, mostrando como era o jogo, certo? Basicamente, você vai descobrir que eram só os números do painel que se mexiam, tá certo? Esses números aqui que se mexiam, né? Dando a ideia que a altitude ia mudando, assim, né? Então você, se você não virasse o avião quando você estava decolando, o número ia mexendo, ia subindo, Tá decolando agora, agora tá decolando, aí, beleza, vai lá, vai lá, tá decolando, acelera mais, isso, vai, né? E aí você ia, achando que o negócio estava decolando. Espera aí, isso aqui é propaganda. Eu vou botar lá mais para o meio, tem uma parte inicial aqui, bom, o cara botou um sonzinho no fundo, mas basicamente, o cara está voando, certo? Então muda os números aqui, aceleração, você não está se sentindo no avião? Eu estou, eu estou me sentindo no avião. Era assim que era simulador de voo, certo? Só que, aí é que está. Eu lembro, por exemplo, que eu tinha um professor de matemática, né? Que começou a mexer com computador, na época, eu era o único aluno que tinha começado a mexer com o micro, os micros estavam chegando ainda, aí ele veio me perguntar, como é que faz? Aí eu falei para ele desse jogo, ele botou o jogo na máquina dele, aí no dia seguinte, ele veio falar comigo, é, ontem, minha mulher brigou comigo, fiquei a noite toda pilotando esse avião, eu não consegui parar. Então, olha, o negócio era, é isso que é interessante no jogo, ele acontece muito, isso, essa é a prova, né? Que o jogo acontece muito na sua cabeça, né? Você entra nesse mundo, você sabe que, hoje em dia, você pode dizer, os jogos são bem mais realistas, é verdade, certo? mas, não, talvez não é, não seja a realidade, o realismo do jogo, que faça a gente entrar na história, certo? É o simples fato da gente querer se engajar no jogo. esse é um jogo que eu joguei bastante, chamava Star Trek, né? Meus alunos de 302 não sabem o nome da nave, né? Foi uma decepção na sala de aula, disse que tem que fazer um manual de nerds, né? Não tem, tem que fazer um guia de iniciantes para nerds, né? Então, Enterprise, né? Apresentando, para que eu não vou fazer a pergunta, para vocês que todo mundo sabe, e isso aqui eram os quadrantes, você tinha que tomar, tinha os Kinglands que atacavam, certo? Eu lembro bem desse jogo, que eu lembro uma vez que eu estava jogando ele, e ia ter uma, eles iam fazer, quebrar um pedaço lá de casa, eu estava fazendo uma obra lá, ia subir muita fumaça, e não dava para trabalhar no computador, porque ele ficava no lugar justamente onde ia quebrar, aí eu botei um lençol por cima de mim, e o computador, e continuei jogando para não parar, né? Então, era isso aí. Esse aqui, é um exemplo, de como você consegue fazer coisas interessantes com muito pouco. Vocês já viram isso ou não? Nunca viram, né? Isso aqui é para você saber, é como eu falei. Bom, isso aqui, se chama Dancing Demo, rodava num CP500, que era um modelo, que era baseado no TRS-80. Então, aqui está o CP500 funcionando, vocês estão vendo? Você tinha que chamar o Basic, estão vendo aí? Vocês conseguem ouvir? Deixa eu ver, talvez eu tenha que aumentar o volume aqui. Aí você escolhe qual é a música que ele vai dançar. Certo? Aí, a um, a número um. Aí, isso é a cortina, viu gente? Agora a cortina vai subir, aí é, vai subir a cortina, aí agora... como o cara conseguiu fazer isso? Fala a verdade. Rapaz, se você ver como os caras faziam isso, o cara não tinha mesa digitalizadora, era um tiozão lá, o pessoal ainda trabalhava de gravata na época. Na frente do micro, caractere a caractere, olha, ele vai dar a voltinha, atenção para a voltinha. Daqui a pouco ele dá a voltinha. Aí, olha a voltinha, ahhh, a voltinha. Esse era o Dancing Demon, certo? Então, essas coisas, que se faziam naquela época, se você pensar o Tetris também, é um jogo que, você consegue um grande resultado com muito pouco, é um jogo bem antigo, porque você conseguia fazer isso até mesmo nos caracteres. De uma certa maneira, por mais simples, ou seja lá qual for o jogo, e isso é uma visão pessoal, eu acho que todo jogo é uma solução de um problema, você quer solucionar algum tipo de problema, certo? Então, de alguma maneira, você está empenhando a sua capacidade para resolver alguma coisa, certo? Mas, e aí, isso eu anuncio no início lá da minha palestra, por que que a gente, por que que alguns jogos, eles são relegados a, são discriminados, são relegados a, não, esse jogo aqui não, é, você está perdendo o seu tempo, você está acabando com a sua educação, só fica jogando, e alguns jogos são considerados positivos, né? Por que que a gente, de uma certa maneira, principalmente a sociedade classifica os jogos? então vamos ver que tipo de jogos que a gente tem, né? Eu não tenho a classificação exaustiva dos jogos aqui, eu vou falar de alguns, mas por exemplo, a gente tem jogos que na maior parte do que você faz, é ação, você, você tem uma ação e reação rápida, né? por exemplo, um Space Invaders, é claro que, né? A gente fala, não, você aprende a ter reflexo, pelo menos você fala alguma coisa assim, né? Para convencer o pessoal a te dar o direito de jogar, isso aqui eu não sei se vocês já viram, não, Space Invaders todo mundo conhece, né? Asteroides, né? Esses jogos, Paredão, Paredão vocês nunca viram, Mortal Kombat, ó, era baseado num jogo assim, Karate, era bem melhor, tá vendo? Do que Mortal Kombat, Pinball, bom, esse aqui já é mais, eu misturei umas telas mais sofisticadas com umas mais, né? Enduro, já jogaram esse? Pô, esse jogo, isso aqui, você vê, né? O cara já fazia perspectiva, ia sumindo no horizonte, isso aqui já era um avanço, tá vendo? Ia ficando mais escuro e tal, os caras se esforçavam. Keystone Keepers, Keepers, né? Keystone Keepers. Pac-Man, todo mundo conhece, Pac-Man é obrigatório, Pitfall, não sei quem conhece, Riverhand, Donkey Kong, é um clássico também, eles lançaram coisas bem mais novas, mas todos esses jogos aqui, Príncipe da Pérsia, né? Tem gente que acha que só tem esse novo 3D, que o cara pula, não, ele começou, e tinha um antes que eu esqueci de colocar, que se chama Karateka, que eu era viciado nesse negócio, eu era um lutador de Karate, esse realmente eu joguei muito. Depois tem o Wolfman 3D, que deu origem a Doom, Quake, e toda uma geração de jogos em primeira pessoa, em 3D, né? Então, esses tipos de jogos, ele tem que característica? Alguns deles até tem um pouco mais estratégia, se você pegar principalmente esses jogos mais como, na linha de Wolf 3D, e outros de Doom, aí você pode ter um pouco mais estratégia, porque você vai ter o mapa, você vai ter os inimigos posicionados de uma certa maneira, aí você tem que se posicionar de uma outra maneira, e assim por diante. Mas eles não são, mas mesmo assim, eles exigem muito mais ação e reação, do que estratégia. Depois tem jogos que exigem alguma lógica, mas é uma lógica simples, tá? Por exemplo, o famoso jogo de cartas, né? Ah, você é incentivado a jogar um jogo desse, porque ele desafia a sua mente, de uma certa maneira, mas de uma forma bem simples, né? Você tem que combinar as cartas, você tem que chegar num número. Tétris também, ele desafia um pouco, você tem que encaixar a peça, né? E tem jogos que desafiam mais a sua mente, porque agora você tem que resolver problemas mais complexos, os problemas podem ir crescendo em complexidade, você pode ter que desenvolver estratégias diferentes, quando os problemas vão ficando mais complexos, tá? Por exemplo, eu não sei se vocês já ouviram falar de Rush Hour, né? A ideia do Rush Hour é que você tem que conseguir fazer todos os carros passarem pela saída, que é essa aqui, né? Mas aí, para isso, você tem que fazer deslocamento, né? Você tem que mover esse para baixo, esse para cá, você tem que ir fazendo todo o movimento, né? Para conseguir fazer todo mundo sair, né? E esse aí é o problema número 1, o mais simples, né? Depois você vai ficando mais complicado, e você vai ter que, aí sim, você vai ter que ir desenvolvendo estratégias mais sofisticadas, para ir resolvendo as coisas. Socobão é um que é um clássico famoso, eu tenho até um vídeo no YouTube explicando como é que o jogo, como é que funciona, é um jogo muito interessante de movimento de caixas, esse sim, os problemas começam a ficar bem complexos, então, chega uma hora que você tem que realmente desenvolver umas estratégias mais complicadas, né? E uma coisa interessante também, é que aqui chega um ponto, que os jogadores, eles podem discutir entre eles estratégias, né? Elas começam a aprender algumas coisas, por exemplo, você sabe, que se você deixar uma caixa dessa, porque esse jogo é assim, você só pode empurrar a caixa, você não tem como puxar ela, tá certo? E aí, isso é bem interessante, porque, por exemplo, se você sem querer empurrar a caixa para a parede, você nunca mais consegue tirar ela de lá, porque não tem mais como você empurrar ela, né? Para um canto, não qualquer parede, mas um canto como esse, você não tira ela mais de lá. Você pode estar querendo fazer isso, certo? Ou não, depende, né? Porque o seu objetivo é alcançar, é alcançar não, é colocar todas as caixas nessa região aqui, então você vai empurrando as caixinhas, tá certo? E tem comunidades altamente motivadas nesse negócio de Socoban, que tem uns negócios desses bem complexos e bem interessantes. Tem um jogo interessante também, chamado Mancala, ou Kahala, isso aqui é baseado num jogo africano, né? Então é uma virtualização de um jogo que se joga em tabuleiro, é interessante esse jogo, porque ele é todo baseado em matemática de uma certa maneira, então você tem que ir calculando como as peças vão se desdobrando pelo tabuleiro, para você ir fazendo a estratégia do que você vai fazer. E tem mais um monte desses daí, tá? Depois tem os jogos de aventura, né? Esse aqui foi um clássico misto, né? Para muitos de vocês, não impressiona muito, os gráficos hoje já não são mais essas coisas, mas na época sim, foi um grande avanço, porque as máquinas que a gente tinha, elas não eram capazes de renderizar com essa qualidade. Então eles fizeram cenários todos numa ilha, pré-renderizados, né? E você conseguia andar por um cenário que era bem próximo. Hoje em dia isso aí você faz em tempo real, melhor do que isso até, né? E aí tem outros jogos, alguns frees, que são jogos de aventura, né? Esse aqui ele tem que sair, eu não lembro o que que é, mas ele tem uma meta, ele está no quarto dele, aí você, é o clássico que é baseado sempre no Zork lá, né? Que é o jogo de aventura. Carmen Sandiego, quem já ouviu falar, esse é um clássico também, né? Você tem que desvendar mistérios, você tem missões, esse já é um Carmen Sandiego mais sofisticado, né? Mas tinha uns também daqueles do estilo toscão, que nem os outros que eu mostrei para vocês. Tem jogos que eu acho muito interessantes, eu gosto muito, que são jogos de decisão, de tomada de decisão ou de negócios, depende muito de como você classifica. Na verdade, isso é bastante usado hoje em treinamento empresarial sério, né? Jogos de empresas são uma área, eu mesmo já participei de jogos de empresas, assim, e é uma das coisas interessantes para você aplicar jogos dentro de uma sala de aula, então você simula uma empresa, por exemplo, existe uma modalidade em que você simula empresas que competem entre si, você faz competições entre empresas, e aí os grupos, eles vão dividir tarefas, um vai ser o gerente financeiro, o outro vai ser responsável pelo setor de pessoal, etc., e aí as empresas têm que tomar decisões, e elas vão, a depender das decisões, vão crescendo, não vão crescendo, tem competições nacionais, eu já participei de uma, competição nacional de jogos de empresas, a minha equipe, por sinal, ganhou, mas também eu juntei a, eu juntei na universidade, cada membro da equipe era o professor que ensinava aquela disciplina na universidade, aí ficou um time muito forte, mas, o interessante é que essas, esses jogos de tomar decisão, se constrói muita coisa para crianças, pegando só fragmentos de conceitos, você pega um pedaço, você pega um conceito específico, e você diz, bom, eu vou ensinar esse conceito, por exemplo, existe um jogo famoso, chamado, foi famoso, hoje em dia tem versões em 3D, etc., chamado Limonade, e o princípio básico é que você tem que administrar uma banca de limonada, e o interessante é que você tem que decidir quanto você vai comprar de limão, de açúcar, e de copinho para vender a sua limonada, e você tem que fixar o preço da sua limonada, certo? E o sistema te avisa o clima, está chovendo, está fazendo sol, e aí, isso vai criando variantes no seu cenário, e, por trás do Limonade, tem um modelo bem interessante, está certo? Onde você pode comprar, você pode gastar dinheiro distribuindo cartazes também, para fazer propaganda do seu negócio, e aí, tem um modelo interessante de como as suas vendas vão variar de acordo com como você fixa o preço, como você distribui os cartazes, o clima, mas isso não é trivial, de perceber na mente de quem está jogando, certo? Isso aí está rodando por trás do seu sistema. Então, esses jogos, eles sempre têm um modelo que alguém projeta, e esse modelo tenta, às vezes, se aproximar do mundo real, em alguns aspectos, não é? E fica bem interessante, tá? Não é muito difícil você construir um modelo desse. Uma vez, eu fiz com uma turma um jogo de empresa usando uma planilha eletrônica, está certo? você monta algum modelo naquela planilha eletrônica, e você pede para as pessoas, você diz, você monta lá, por exemplo, cada empresa, numa linha da planilha, você define quais são as decisões, é claro que você tem que colocar um conjunto simples de decisões, como esse do Lemonade, e você define equações de como as coisas vão acontecer, né? E aí, você faz rodadas na própria sala, você pede para as pessoas, vai, a sua empresa, como é que é? Você pode pedir para as pessoas fazerem no papel, e você transfere para a planilha, que vai ser o central, e depois você mostra, divulga o que aconteceu para o próximo trimestre, por exemplo. Aí você vai fazendo a jogada. Eu já fiz isso uma vez, é bem interessante, eu também já participei de um jogo de empresa que foi dado em uma disciplina em sala de aula, né? O professor era um cara muito preparado, ele veio, na verdade, a minha universidade lá, quando eu estava em Salvador, eles estavam querendo colocar isso na disciplina de administração, então eles trouxeram um cara que vendia um jogo de empresa e ele era especializado em aplicar com as pessoas. E foi muito interessante, a gente tomou um curso assim, durante um período grande, mas as aulas eram muito interessantes, porque basicamente a gente jogava, né? Então ele entrava na sala, a gente fazia os grupos e aí tinha que fazer as competições. E durante a aula, o professor ia inventando coisas, ia mudando as regras, entendeu? Ele fazia assim, a gente chegou um dia lá e falou assim, ó, eu estou vendendo informação cirigilosa para quem quiser, né? Então você podia pagar ele, subornar ele e ele te dava informação de outra empresa, né? Sobre outra empresa, sobre decisão, sobre não sei o que. Ele começava a criar uns cenários loucos, assim, né? Ele mudava, né? Criava um efeito cataclismo, um negócio cataclismo, as ações caíam e aí ele ia fazendo essas coisas e era bem interessante o jogo. Santa Parada é um jogo interessante também, você tem que administrar um feudo, você é um rei, né? E aí tem que tomar decisões se você vai comprar grãos, vender grãos, se você vai ceder grãos para os seus vassalos, né? Aí depois os ratos dizimam sua, sua vegetação. Vocês veem como era, né? Isso aqui estava rodando naquele velho CP500 que eu falei para vocês que era um computador ainda com uma resolução bem ruim. Esse é um jogo que eu desenvolvi com alguns alunos também, eu desenvolvi em sala de aula, que é baseado também num jogo interessante de compra e venda entre planetas, etc. Por que que alguém desenvolve os jogos? Né? Então, o que que faz alguém querer desenvolver algum jogo, né? Então, essa é uma pergunta interessante, né? Porque também leva à questão por que que nós vamos fazer pesquisa sobre, quer dizer, pesquisa sobre jogos envolveria pesquisa sobre o que acontece com as pessoas quando elas jogam, isso é uma pesquisa, mas também é uma pesquisa de como desenvolver jogos, que tipo de jogos a gente se envolve, né? Coisas em torno dos jogos. A área de jogos é uma área interdisciplinar, mas pelas minhas observações, isso é uma conclusão pessoal, quem desenvolve jogos tem uma coisa que é uma questão de fé, né? Eu acho que em toda área você tem uma parte do processo que é uma questão do que você acredita, uma questão de fé, você não vai conseguir provar aquilo, mas você acredita naquilo, é como na ciência, né? A gente acha que na ciência a gente está fazendo bem para a humanidade, né? Eu não consigo provar isso matematicamente, mas eu estou fazendo isso porque eu acho que é assim, né? Então é uma questão de fé. Quando alguém desenvolve jogos, eu acho que as pessoas acreditam, certo? Que estão fazendo outras pessoas felizes, né? Que alguém vai ficar feliz ao jogar aquele jogo, né? E isso é uma coisa interessante. Quando você observa as pessoas que desenvolvem jogos. Porque a predisposição de começar a desenvolver um jogo é uma predisposição de você pensar, poxa, eu vou fazer um negócio para alguém ficar feliz. Você não fica pensando assim, ah, vou, né? Você tem que ter uma disposição de espírito positiva, não é? Se você quiser criar alguma coisa interessante. Mesmo assim, quando você faz jogos, eles nem sempre ajudam, né? Se fosse verdade que jogos sempre era uma coisa boa, né? Então, eles não seriam tão condenados, né? Ah, você está perdendo seu tempo jogando, então por que que, quando é que jogos não ajudam, né? Por exemplo, quando é que eles são considerados desperdício de tempo? Então, eu lembro de uma experiência pessoal e esse tipo de jogo aqui me remete a essa experiência pessoal, né? Provavelmente também a maioria de vocês nunca viu um negócio desse, né? Vocês nem sabem do que se trata, né? Pelo menos eu espero que vocês saibam o que é cristal líquido, né? Esse é um jogo com uma tela de cristal líquido, né? E como na época ainda ou era caro ou não tinha tecnologia para fazer pixels de cristal líquido, a gente já tinha moldes preenchidos com as posições que o negócio podia assumir, né? que o joguinho podia assumir, né? Então, por exemplo, esse aqui era um jogo de acertar os gansos, né? Você tinha que dar umas... Acho que uma... Nesse caso aí eu acho que eram umas pancadas ou eram os tiros, sei lá. Era um jogo não muito... Né? Era um jogo de caça. Certo? Um outro... E esse aí... Eu tive esse jogo, né? E é por isso que eu lembro da experiência pessoal que se chama Condor, né? Por uma questão só de coincidência era um homem pré-histórico não tem nada de... Né? Então, era um homem pré-histórico e o Condor descia daqui e ele tentava comer a minha carne que estava pendurada e eu tinha que espantar os Condores dando pancada com a minha machadinha aqui para eles não pegarem, né? E o que esse jogo me lembra? Me lembra que eu fiquei viciado nesse jogo eu era menino, né? Tão viciado que uma vez, por exemplo eu fui para Lençóis na Bahia não sei se vocês já foram para lá Né? É um lugar maravilhoso Certo? Só que eu só ficava jogando esse negócio aí É sério Eu só ficava jogando isso Então, eu passei praticamente era um feriado eu não lembro que feriado um feriado grande e eu não consegui eu fiquei o tempo todo jogando isso aí eu lembro muito bem disso Eu não saí de lá da pousada não ia para lugar nenhum não fazia nada e ficava jogando isso aí Então, de uma certa maneira nesse momento o jogo ele estava me isolando ou me impedindo talvez de desenvolver alguma atividade É claro que eu assim existia uma uma sinergia entre eu e o jogo eu queria jogar e aquele jogo me viciava mas e esse jogo também é um daqueles jogos de ação mecânica né? Ficar jogando isso por horas e horas e horas o que que estava acrescentando? Né? Então, esse tipo de coisa é que preocupam algumas pessoas né? Quando você tem esses vários jogos e aí eu poderia citar mais uma lista deles por exemplo jogos de cartas eu já vi aqueles de computador né? Tem gente que me fala às vezes assim pô, não consigo parar de jogar aquele negócio né? Então o cara fica viciado naquele jogo né? E às vezes a própria pessoa gostaria de parar né? A própria pessoa diz não, mas eu não consigo eu gostaria é uma espécie de fuga né? Então é interessante porque ao mesmo tempo que as pessoas dizem olha é é uma coisa que a gente gostaria de fazer as pessoas felizes de uma certa maneira depende de como o jogo é jogado Quando é que os jogos ajudam? E essa é uma outra questão tá? Na verdade eu vou tratar essa questão de várias dimensões mas eu quero trazer a primeira que eu acho que é uma dimensão muito importante certo? E é uma dimensão que nos últimos anos tem crescido muito que é a dimensão social tá? Eu tô em um outro conjunto de slides porque por algo de algum jeito eu tava tendo problemas em juntar os dois então eu fiz um outro set aqui bom é o que que eu chamo de dimensão social é uma das coisas que eu tenho feito nos últimos tempos é participar das atividades do Gamux que pra quem não conhece é um grupo de alunos né? ele é liderado pelos alunos as atividades são criadas e desenvolvidas por eles né? E na sua maior parte são trabalhos voluntários que eles envolvem agora por exemplo eles estão desenvolvendo treinamento pros calouros para construção de jogos e uma das coisas que me deixou impressionado a primeira vez que eu participei de uma jam o que que é uma jam? Uma jam é um evento que é patrocinar aqui em Campinas é patrocinado pelo Gamux mas ele acontece em vários outros lugares e no caso daqui são existem três james que o Gamux organiza uma é dentro da Unicamp que vai acontecer agora dia 12 é dia 12? hã? 11 dia 11 de abril que é uma jam de 24 horas depois vai ter uma outra no meio do ano e tem uma que a terceira que é no segundo semestre que é a Global que essa acontece no mundo inteiro sincronizada e o o Campinas aqui patrocinado pelo Gamux é o segundo maior polo brasileiro é e o que que acontece? acontece basicamente o seguinte as pessoas se reúnem numa sala essa daí não essa aqui não a Global não mas a Meet que vai ser no dia 12 e a outra que acontece começa meia noite é começa meia noite é isso mesmo tá a primeira vez que me convidaram eu falei ó não vou poder ir porque eu vou dar aula até as 11 aí me falam não mas é depois da sua aula como assim depois da minha aula é depois da sua aula então eles começam meia noite na sexta-feira certo sexta-feira meia noite essas pessoas que você está vendo aí se unem numa sala né e elas vão vão resolver é lançado um tema né e as pessoas tem que desenvolver um jogo pode ser 24 horas pode ser 48 horas né o que acontece geralmente é que como vocês vão ver alguns grupos alguns grupos eles vão já organizados né então eles se reúnem já aqui tem um grupo super organizado nessa ocasião já começa a planejar o jogo como é que vai ser não sei o que e tem gente que vai lá de boa pra achar alguém pra trabalhar junto então as pessoas começam a conversar ó eu sei desenhar eu sei não sei o que vamos fazer? vamos aí começam a fazer ali na hora e as coisas vão acontecendo vocês vão vendo que o tempo vai passando né as pessoas tocam cantam tem gente que vai pra casa dormir tem gente que dorme no próprio local e as coisas vão acontecendo vocês vão vendo pizza e coisas mais e no último no final 24 horas ou 48 horas depois algumas pessoas muito cansadas ou a maioria talvez muito cansada tem as apresentações não é uma competição então não tem vencedores é só uma oportunidade de mostrar o que a gente consegue fazer e se divertir e eu vou dizer é muito divertido esse momento final quando as pessoas começam a mostrar os jogos por várias razões pelas ideias loucas pelas narrativas pelas coisas assim do tipo ó você vê a sala cheia a mesma turma que estava antes tá certo isso aí sou eu apresentando lindaura que foi o jogo que eu fiz né é uma galinha que pensava que era um dromedário mas na verdade era um dinossauro pra variar né e tem coisas assim né o pessoal falando o que foi que aconteceu aqui mesmo então tem esses acontecimentos mas o que que é interessante nisso e o que que tem a ver com o meu argumento é uma das coisas que sempre foram importantes quando eu comecei a jogar desde quando eu era menino que eu eu jogava e desenvolvia jogos né é que jogos também eram em algumas ocasiões uma oportunidade social né então você encontra com as pessoas pra jogar hoje você faz isso em rede às vezes por Skype né mas na minha época não tinha internet nem Skype então você ia na casa do cidadão né basicamente funcionava assim e aí a gente sentava lá e ficava jogando e jogando e desenvolvendo jogos às vezes a gente começava ah vamos fazer um jogo vamos começar a fazer alguma coisa então era uma oportunidade tem um um trabalho interessante esse foi um jogo que a gente desenvolveu foi em 99 eu acho 98 99 e esse jogo era para uma competição nacional de jogos educacionais foi bem interessante a a movimentação mas o que a gente mais lembra disso aí então era um jogo que acontecia a gente gastou tempo fazendo cenários naquela época renderizar um cenário desse dava muito trabalho primeiro que não tinha ferramenta de modelagem mesmo a gente tinha que fazer a descrição das coisas com uma linguagem do pobre Ray escrevia matematicamente a esfera como é que era fazer a descrição das texturas etc e e também porque levava sei lá uma cena dessas às vezes levava um dia dois dias renderizando lá a máquina para conseguir renderizar a cena e aí o interessante desse jogo a gente não ganhou a competição a gente não ganhou nada para falar a verdade mas a gente não esquece até hoje por causa dos acontecimentos como eu quando falo com o pessoal do Gamux eu escuto o pessoal narrando então nesse dia eu me lembro era o no último dia da competição a gente ia entregar o jogo no dia seguinte a gente estava no penúltimo no dia seguinte era o dia de entrega do jogo e a gente falou putz tem muita coisa para fazer ainda então a gente pediu autorização para poder passar a noite na universidade trabalhando a noite toda sem parar aí quando chegou sei lá dez horas da noite é não teve um problema de avisar para quem avisar para quem ainda a gente não pôde ficar se tiver botado a gente para fora a gente faz o que a gente faz agora porque a gente estava precisava ter muitas máquinas quem é que tem mais de um computador em casa aí naquela época era raro você ter mais de computador em casa e não era notebook a gente tinha desktop então era difícil aí o Cebolinha que era o membro do grupo tinha mais de um computador em casa tinha um dois aí vai todo mundo para a casa do Cebolinha enche a casa do Cebolinha passa a noite lá trabalhando desenvolvendo as coisas no dia seguinte foi uma correria para terminar foi bem interessante mas você lembra desses momentos que são momentos sociais em que você desenvolve os jogos esse jogo aqui esse jogo aqui você tem que desvendar mistérios então é um jogo que tinha um cenário tem outras fotos que eu acabei não colocando aqui mas você vai andando em volta de uma lagoa e aqui tem uma casa está vendo e aí a gente fez vários screenshots em várias posições dessa lagoa porque a gente criou o modelo dela todo em 3D bom aí a gente usou software para construção de relevo mais um monte de coisa e aí você vai encontrando vai encontrando alguns primeiro aqui você vai andando estilo advento você vai para a sala e tal e você tem que ir encontrando partes de um mapa está certo e aí você vai perguntando para os animais onde é que está o mapa você vai ganhando pistas para você tentar descobrir e montar esse mapa inteiro para chegar no final bom isso aqui é uma tela é que acabou não botando os títulos onde você cadastra os animais você pode você pode modificar o jogo esse é um outro jogo interessante esse eu queria mostrar o vídeo para vocês mas eu não sei onde eu pus no final eu fiquei olhando onde é que foi eu botei o vídeo eu não sei mas a gente saiu na televisão foi bem interessante esse jogo porque esse a gente ganhou esse também a gente participou de uma competição nacional chama Banca do Quincas e foi um jogo muito interessante porque esse é um jogo que você tem que tomar decisões de compra e venda ele é inspirado no Lemonade que eu mostrei para vocês e ele pode ser todo configurado por uma planilha ele tem uma planilha dentro dele isso não é o jogo isso é para quem configura o jogo você pode customizar ele depois ele tem telas onde ele diz como é que está o tempo aí tem muita coisa muito inspirada no Lemonade só que a diferença é que a gente conseguiria a gente conseguia através daquela planilha configurar outras coisas então a gente fez venda de acarajé a gente fez outros cenários e tinha toda e tinha toda a orientação de como o professor podia pegar aquela planilha eletrônica e recustomizar o jogo do jeito que ele quisesse e aí por isso a gente ganhou o concurso e foi interessante porque esse jogo para a gente não parecia tão simples e é isso que é interessante ver no vídeo que eu queria mostrar para vocês porque fizeram um vídeo de a gente ir em uma escola usando isso com os meninos e foi muito interessante porque era a TV a gente já saiu na TV a gente falou pessoal é o seguinte a gente vai botar as instruções aqui no quadro explicar para os meninos como é que é porque o negócio é complicado tem que preencher tinha que tomar umas decisões assim ó tinha que tomar umas decisões aqui de quanto você vai comprar aí tinha o ciclo lá aí você tinha que fixar preço aí eu falei pô vamos botar as instruções quando a meninada entrar a gente explica elas vão silêncio todo mundo a gente explica e aí libera para o jogo aí começa a filmar beleza só que a escola que a gente foi aplicar eu não era professor da escola ninguém a gente não conhecia a escola não conhecia os alunos e aí quando a meninada entrou foi uma confusão vai gritar o menino entrando sentando na máquina e começa a jogar peraí o menino começou a jogar aí já começou a dizer para o outro não faz assim isso aqui não funciona não aí vai tentando controlar o pessoal daqui a pouco já tinha um que já estava ficando milionário no jogo eu não sei como porque a gente jogou várias vezes o jogo não, não, não eu sei porque a minha mãe tem uma loja de 1,99 ele fala isso no vídeo que ele grava na televisão é muito interessante aí minha mãe tem uma loja de 1,99 aí eu descobri que se eu botar um preço mais baixo não sei o que aí ela vai aí fala para o outro não, faz assim faz assim aí o outro vai quer dizer eles começam a aí tem a questão social também que às vezes você não pensa quando você projeta o jogo né mas um vai falando com o outro e daqui a pouco eles estavam jogando e a gente não conseguiu explicar para eles como é que jogava eles acabaram aprendendo por conta própria tá aí ele tem ciclos lá ele vai dizendo quanto você ganhou etc tá uma coisa interessante é que quando a gente pensa em jogos a gente pensa em dois a gente pode pensar às vezes em polos diferentes a gente pode pensar tem um tipo de jogo né que é aquele jogo que parece que a gente está perdendo tempo a gente só fica apertando o botão e atirando e tem um outro tipo de jogo que você pensa que você raciocina mas no fundo a decisão não é tão simples tá certo porque às vezes você quer dar uns tiros mesmo ou você quer mexer ou você quer ter uma ação ou você quer ter uma surpresa não é um negócio que você diz assim ah vou fazer um jogo lá que vai aparecer um texto não você tem que ter emoção né então às vezes você tem que pensar que o jogo por exemplo o simulador de voo é um bom exemplo de um equilíbrio de duas coisas né quando você faz um simulador quando você joga simulador de voo não sei se vocês já jogaram eu já joguei bastante inclusive também eu joguei mais na época que os negócios eram mais toscos eu acho que eu sou meio tosco por natureza assim eu não consigo jogar quando ficou muito bom eu parei de jogar certo o negócio ficou fotorrealista não tem mais graça é melhor voar de avião então eu jogava muito assim quando ainda era não tinha cores ainda né e eu jogava bastante simulador de voo e simulador de voo é um negócio interessante porque ao mesmo tempo você tem a emoção você está pilotando avião você tem que tomar cuidado para o avião não cair né tem até aquele lá que eu mostrei para vocês tem até a queda dele é interessante depois eu mostro como é que ele cai mas você tem toda a estratégia você tem que controlar a altura você tem que aprender a decolar você tem que aprender a pousar você tem que se entender porque o pouso deu errado os melhores simuladores de voo eles vão aproximando os modelos ao mundo real né ah por que que o meu avião caiu não peraí a sua inclinação você não pode pousar inclinado você tem que se sentir aí você começa a aprender as coisas a mecânica do negócio você começa a tomar decisão mas tem ação também então você faz um equilíbrio é bom é toda essa reflexão mostrando sobre jogar e desenvolver jogos é leva a uma questão interessante muita gente muita gente não mas um grupo de pessoas que joga também gosta de desenvolver jogos né jogar leva às vezes você a desenvolver jogos foi o meu caso eu quando comecei eu aprendi a programar porque eu queria fazer meus jogos foi assim a minha história né basicamente eu jogava um negócio eu tinha ah eu tenho que saber fazer um negócio assim eu tenho que saber como é que faz aí eu comecei a programar porque eu queria fazer um jogo né é então a gente pode pensar será que é jogar e construir jogos podem ser parte do mesmo processo e quais são as fronteiras entre jogar e construir o jogo certo então aqui na verdade não é nem as fronteiras entre jogar e construir o jogo aí eu misturei duas ideias mas eu mencionei sobre dois tipos de jogo né aquele jogo que a gente diz assim olha eu acho que a pessoa está muito no action ela não está pensando muito né e por outro lado tem aquela pessoa tem aquele jogo puzzle aquele jogo de raciocínio que vocês dizem não isso aqui o cara está aprendendo eu estou preparando vocês para a gente chegar na parte de educação certo e no fundo qual é a fórmula eu acho que não tem uma fórmula mas eu tenho uma percepção pessoal do tipo de jogo que eu gosto de desenvolver né e na minha percepção pessoal além de tornar as pessoas felizes que isso é um princípio do jogo eu acho que o jogo tem que fazer as pessoas crescerem tá e fazer as pessoas crescerem é um princípio que talvez seja difícil de definir mas eu acho que é importante né eu não quero fazer só um jogo divertido eu não quero por exemplo olhar as vezes como eu olho então as vezes você está no ônibus e vê aquele sujeito que não consegue parar de jogar aquele negocinho de bolinha de combinar bolinha né não sei como é o nome do negócio né e às vezes você nem tem a impressão que o cara está feliz você tem a impressão só que o cara não consegue parar aquele negócio ali né então no fundo eu acho importante a gente pensar que o jogo ele tem que ter essa percepção ele tem que ter essa dimensão de fazer as pessoas crescerem e aí entra já uma visão pessoal um caminho pessoal que eu tenho desenvolvido nos últimos anos sobre sobre jogos sobre construção de coisas né que envolvem pensamento criativo ferramentas para pensar certo e engajamento ativo no jogo eu vou mais ou menos mostrar o que isso quer dizer mas para isso eu vou ter que entrar em games e educação porque no fundo toda essa preparação foi porque a minha pesquisa ela envolve games em educação né e para isso eu tenho que falar um pouquinho sobre essa essa percepção e nessa parte de games em educação certo além de desenvolver muitos jogos tá eu tenho uma lista eu ia fazer um catálogo de tudo que eu desenvolvi mas não consegui é muito realmente eu desenvolvi muita coisa tá inclusive dentro das escolas né desenvolvi muitos jogos e também apliquei muitos jogos porque lá em Salvador além de ser professor na universidade eu trabalhava em eu trabalhei por muitos anos com informática educação em escolas do ensino médio fundamental e médio né então a gente eu passei por toda uma geração que foi descobrindo a forma como a gente poderia trabalhar com computadores com as crianças eu fui passando por várias gerações várias percepções vários entendimentos e uma das coisas que a gente que se fazia muito no começo e era um erro muito grande é que a gente tentava reproduzir a sala de aula mas não só reproduzir a sala de aula na forma como se ensina como se dá aula reproduzir como a gente divide o conhecimento em pedaços né então o cara dizia assim ah você vai desenvolver um jogo para a educação vou mas é para ensinar o que? matemática português mas por que tem que ensinar uma matéria? não entendi né porque no fundo no fundo o mundo real ele não é dividido em matérias né quando você tem que atravessar uma rua certo você não diz não peraí não eu tenho que treinar matemática para atravessar melhor essa rua você não faz assim né você tem que praticar todas as suas habilidades né então resolver problemas é uma articulação de habilidades o que a gente faz em sala de aula na escola obviamente a gente segmenta o conhecimento tudo bem para você poder ensinar aquela coisa ali mas na hora que você faz um jogo é uma péssima ideia você fazer isso certo porque na hora que você faz isso você está tentando introduzir no jogo uma coisa que não convence certo porque não tem não tem a ver com a não tem a ver com a história talvez se você pegar aquela aquela fala de Picasso você não está sendo um bom artista porque você não está mentindo bem o suficiente para convencer o cara de que isso aqui é uma coisa que vai te levar a uma verdade isso não é um bom jogo certo uma das áreas interessantes que você pode que pode ser usada como base para jogos é o problem-based learning é a ideia de que se você quer que alguém aprenda alguma coisa você parte do problema certo você pensa mas o que eu quero resolver lembra que eu falei no começo que todo jogo isso é uma percepção pessoal mas todo jogo você resolve um problema você está resolvendo um problema então qual é o meu problema então isso é uma coisa interessante porque o problem-based learning se vocês estudarem os fundamentos e aí tem vários nomes e algumas abordagens como webcast se vocês estudarem um pouco essa questão do problem-based learning vocês vão ver que um dos princípios inclusive fora de jogos fora até de computadores se você olhar como isso é usado em algumas escolas e universidades eles são basicamente multidisciplinares então eles por exemplo lá em Salvador eles estavam implantando um curso de medicina que ia implantar fortemente o problem-based learning então oi? a UFs também tem a UFs? computação e medicina é? pô legal isso na verdade parece que o PBL vem da medicina começou na medicina você tem muito o aluno tem um certo artágio ele vai estudar os pacientes vai acompanhar os pacientes então o PBL vem lá ah isso eu não sabia é interessante eu acho que então por isso que lá começou lá em Salvador começou essa história de PBL justamente quando implantaram o curso de medicina eles tem um paciente eles vão no paciente e vão estudar um conteúdo pra ir lá aplicar no paciente vão estudar o caso do paciente é interessante isso é porque o caso do paciente ele ele intrinsecamente exige todos os conhecimentos né é um problema do mundo real e é isso e lá e lá e aí na universidade eles construíram salas diferentes pra poder caber o método e a ideia do problema é essa você tem uns casos que eles chamam de isso eu acho que depende muito a nomenclatura depende da área também né eu acho que a administração usa mais cases based learning mas a ideia é justamente essa você vai você tenta descrever um caso tenta descrever um problema e como é que você vai aprender aquilo ali então essa percepção de como você faz jogos de educação é muito mais rica e muito mais voltada e aí às vezes quando você a pessoa pergunta mas aí a criança aprendeu o que quando ela jogou isso aqui aí a resposta é aprendeu a resolver problemas às vezes ela tem que desenvolver várias habilidades às vezes você não sabe nem dizer pra pessoa se foi matemática se foi português se foi geografia mas resolver problemas é importante uma experiência muito interessante que eu fiz que mostra como é ruim dissociar as duas coisas foi esse jogo aqui Info 2000 obviamente pelo ano vocês estão vendo e isso era antes do ano 2000 na verdade que a gente aplicou porque Info 2000 eles já estavam falando meio que no futuro então era um jogo que ensinava as crianças a usar o DOS todo mundo sabe o que é o DOS? sistema operacional o DOS pois é na época era esse sistema operacional e o negócio era assim era uma aventura espacial a gente tinha um vilão a gente tinha que perseguir o vilão e tal só que a aventura era assim vamos lá agora pra pegar o vilão responda como você mostra a lista de arquivos do seu diretório a gente tá rindo mas tem muito muito jogo que é assim de matemática então nem se fala eu não vou falar nomes porque tá sendo gravado tem aquele jogo de um bichinho lá e você tem que responder as continhas então a gente na prática viu isso os meninos não queriam responder os negócios do sistema operacional porque ele queria ir lá pegar o vilão aí o que eles faziam? eles chutavam eles chutavam o negócio não funcionava chuta outro ele tinha um negócio de opções eles ficavam chutando até e aí pronto deu certo aí vai pra frente por quê? é óbvio o problema pra ele era o jogo esse é o problema e não o sistema operacional a pessoa que fez o negócio tentou dissociar as duas coisas e esse é o erro e esse é o problema quando você tenta pegar fazer um jogo em educação e segmentar porque na hora que você segmenta você de uma certa maneira acaba sendo obrigado a dissociar é muito difícil você achar um problema no mundo real que você diz ah não pra esse problema aqui eu vou precisar de múltiplos mínimo múltiplo comum pra resolver esse problema às vezes tem mas assim é muito difícil você conseguir fazer esse tipo de coisa os problemas eles são multifacetados aí eu quero introduzir uma outra questão interessante que na época começou não sei se começou mas teve uma influência muito forte de Piaget então Piaget ele na verdade a formação dele é de biólogo mas ele a pesquisa toda da vida dele foi em cima da psicologia do desenvolvimento ele queria entender como as crianças elas desenvolviam certo os conhecimentos elas desenvolviam a capacidade mental de compreender o mundo de entender as coisas ele queria entender isso certo e na verdade ele tinha uma teoria onde ele dizia que quer dizer na verdade ele tinha uma ambição maior ele achava que entendendo esse tipo de coisa ele poderia entender a própria a própria a própria forma como o conhecimento foi criado foi constituído pela humanidade é como se a forma como você aprende sobre as coisas né reproduzisse mimetizasse a forma como a humanidade construiu o conhecimento e ele tinha uma teoria né que influenciou muito muita gente né mesmo se depois alguns aspectos da teoria foram questionados foram testados experimentalmente viu-se que é uma forma diferente mas a teoria dele é que a criança nasce sabendo muito pouco e que ela constrói ela vai construindo o conhecimento dela e ele fez um estudo muito sistematizado de cada idade o que a criança consegue desenvolver até aquela idade ele fazia experimentos mesmo com crianças tá entrevistas observações então eles tinham estudantes às vezes você ia ver lá os alunos de iniciação científica do PAG eu não sei se eram alunos de iniciação científica mas você leia o livro dele e você via o cara ficava o dia inteiro lá olhando as crianças falando eu li um livro dele que foi muito chato eu não conseguia até o fim mas era assim ele pegava as coisas que as crianças falavam de forma dissociada e ficava tentando dar uma explicação porque aquilo acontecia daquele jeito os caras ficavam observando as crianças então a teoria dele é que as crianças é como se fossem eles são pensadores ativos eles são como se fossem pequenos cientistas eles vão construindo o próprio conhecimento eles vão entendendo o mundo e vão construindo o próprio conhecimento o PAG ele influenciou muito todos uma geração que veio aí depois ele tinha algumas teorias de que a criança assim pelo fato de ele não ter todo o ferramental para a época ele não tinha coisas que ele achava que a criança não sabia e que ele não tinha como saber porque a criança não fala então como crianças pequenas não falam e às vezes é difícil você fazer experimento com criança pequena às vezes você deduz uma coisa mas não é porque a criança não sabe aquilo é porque ela não sabe expressar aquilo e aí pesquisas mais modernas mostram que algumas coisas que ele achava que a criança não sabia provavelmente a criança já sabe mas ele criou toda essa teoria todo esse framework que foi muito importante de dizer assim olha você constrói você ativamente você é um ator na construção do conhecimento e uma das grandes pessoas que ele influenciou foi Seymour Papert Papert é do MIT e ele foi durante um tempo pupilo do Piaget e construiu toda uma teoria que derivou das ideias do Piaget o Papert ele deu um formato mais de pedagogia de forma de ensinar o que ele queria e para isso ele criou o Logo o Logo era uma linguagem é uma linguagem que eu vou mostrar rapidinho daqui a pouco onde a criança ela vai lá e ensina e isso tem uma coisa interessante aí deixa eu mostrar aqui um link peraí antes de esse é um logo online eu até tentei instalar o super logo porque o Nied aqui no Unicamp tem um super logo mas no Windows 8 ele não vai porque eu tenho um monte de coisa escrita em super logo aí por exemplo você fala para a tartaruga vai para frente sem não, não é para frente não porque aqui é inglês forward sem você pode escrever forward se você quiser aí ela vai para frente você diz mas você está chamando de tartaruga mas isso é um triângulo né aí até o Piaget fala uma coisa interessante que isso é muito interessante ele diz não a gente realmente se chamava de triângulo mas aí eu acho que uma criança mas isso parece com uma tartaruga aí ele viu uma coisa importante que se criou esse vínculo emocional a criança entrou é aquela história a criança entrou numa história entrou num jogo entre aspas isso é uma tartaruga aí a partir daí eles passaram a chamar de tartaruga e é por isso que o símbolo do logo é uma tartaruga aí você pode dizer assim olha para a direita 90 graus para a direita right eu acho que é RT 90 graus aí ela vira está vendo agora se eu der o forward para ela ela vai nessa direção que ela está certo e aí eu posso fazer uma coisa do tipo olha bom para vocês que são de programação isso é tranquilo repita quatro vezes vá para frente 100 certo right 90 aí o que que a tartaruga vai fazer ela vai construir um quadrado né é bom aqui ela faz muito rápido né mas tem alguns casos eu acho que nesse aqui também dá você pode fazer ele fazer mais devagar passo a passo tal é no fundo o que vocês estão vendo aqui é é programação né mas não é mas a ideia de é é o turtle graphics que a gente chama a ideia de você ter uma tartaruga a metáfora da tartaruga você ensinar a tartaruga a fazer movimentos é muito poderosa tá na época eu é quando ele lançou isso aí quer dizer um pouco depois é eu comecei a aplicar o logo em em escolas com alunos e realmente eu percebi que é ele ajuda bastante né é no desenvolvimento e como você desenvolve as suas habilidades abstrai conhecimento né é o problema que eu tive por exemplo em escolas é que quando você tenta casar uma abordagem como essa porque aqui o que você faz bom você tem essa linguagem aqui beleza o que você vai fazer agora com isso aí bom como o Papert falou isso é muito interessante tá ele na época estava se confrontando com uma ideia do seguinte como é que a gente vai fazer com que os computadores ajudem as as crianças ou as pessoas a aprender alguma coisa né então existia muito aquela ideia de você ah não vamos fazer uns negócios de que a criança vai ler material e vai ter perguntas e respostas e reforço positivo e negativo aí ele propôs o seguinte não eu acho que a criança é que tem que programar o computador e não o inverso é não o computador que tem que ficar dizendo pra criança o que ela vai aprender isso era uma noção interessante porque ela se baseava na ideia do PAG que você constrói o seu próprio conhecimento tá certo é claro que por trás disso você não pode botar só a criança na frente do computador e dizer faz aí alguma coisa não você tem que ter um projeto você tem que ter um problema você tem que desenvolver alguma coisa e tem que fazer a criança solucionar aquele problema mas é interessante porque realmente tem uma reflexão aqui na hora que a criança vai ensinar a tartaruga a fazer alguma coisa porque a metáfora é essa eu tô ensinando a tartaruga né que não sabe certo então você faz aquele papel que a gente diz quando você ensina alguém você aprende mais né porque você agora não tá só pensando em alguma coisa mas você está tentando ensinar alguém Oi você sabe por que que eles pensaram assim do que na época o que se fazia era usar o computador pra ensinar o computador e ensinar a criança o computador com o sistema computacional com o substituto do professor pergunta resposta então esse é um movimento na educação achando que deveria se criar máquinas de ensinar as instruções programadas então ele veio com essa ideia completamente revolucionária pra época né pra inverter o papel pra inverter o papel é exatamente quer dizer isso que eu acho uma coisa interessante essa inversão de de que ao invés da máquina dizer né quer dizer é um pouco a ideia de você introduzir a ideia introduzir o conceito de que você não vai ficar só transmitindo coisas pra pessoa né mas que a pessoa pode ativamente aprender alguma coisa e ele também falou uma coisa muito interessante que pra mim na minha opinião hoje em dia se fala muito de computational thinking mas nessa época já se trabalhava muito com o que hoje a gente chama de computational thinking é que o Popper diz que ele não é somente um instrumento mas é ele pode ser usado de maneira conceitual na verdade pra você entender o que ele tá falando você tem que ler mais sobre ele as teorias a ideia é uma coisa ampla ele desenvolve toda uma teoria tá eu tô simplificando aqui mas de uma certa maneira o que ele dizia é o seguinte o computador ao você tentar programar a máquina ele te leva a pensar a organizar as ideias de uma certa maneira a fazer as coisas a propor alguma coisa e isso vai te ajudar a desenvolver raciocínio abstrato etc etc e eu participei de uma época em que a gente realmente usava isso eu me lembro que eu levava pra sala de aula eu tive uma turma numa escola que não tinha computador nessa escola e aí eu comprei um desses computadores que se liga na televisão na época era um MSX que vocês provavelmente não conhecem também veio depois do CP500 mas era um negócio que você conseguia levar era grande assim mas dava pra levar numa sacola sei lá e você ligava eu pedia na escola uma televisão ligava na televisão da escola e ele tinha uma versão de logo que você botava num cartucho e aí eu chegava lá na frente e começava a trabalhar com os alunos com aquilo ali e realmente era muito interessante você conseguir discutir numa espécie do que ele chama de eu acho que é a próxima coisa que ele fala eu acho que eu pulei esse mas ele fala da matelândia que ele diz assim é como se você vivesse numa terra da matemática e você tivesse que se expressar dessa maneira bom é claro que com o tempo na medida que a gente assim teve muita empolgação no começo o que a gente começou a perceber pelo menos eu comecei a perceber é a dificuldade de conciliar isso com o currículo tradicional da escola porque o currículo tradicional da escola vai em outra direção e aí como você faz isso a criança sai de uma aula que ela fica lá sentada aí entra uma sala e diz agora você vai criar alguma coisa aí a gente tinha alguns alunos era sempre assim a gente tinha alguns alunos que realmente sentavam eu lembro até hoje tem alunos tinha uma menina chamada Carolina era uma menina impressionante ela entrava na sala aí tinha um projeto para ser feito aí a gente projetava fazer o projeto para fazer em uma hora a menina chegava lá pegava não sei o que queria entender sentava em 15 minutos ela fazia e agora o que eu faço estava todo mundo lá ainda tentando entender o que eles tinham que fazer e a menina já tinha terminado aí vinha para mim e falava e agora o que eu faço eu falei pô eu nem pensei em alguém terminar isso antes do tempo aí eu preparava alguma coisa então faz isso aí a menina sentava lá depois de mais 10 minutos terminei e agora o que eu faço mas a menina era impressionante e você via como ela interagia com a máquina como ela conseguia ir desenvolvendo o raciocínio e a gente vê isso em computação a gente vê isso quando você desenvolve em loja bom tem esse artigo de 2006 dessa autora que ela mas antes disso esse é o segundo artigo dela ela propôs isso antes mas ela lançou essa ideia do computational thinking que acabou virando uma palavra de moda vamos dizer assim mas que na minha opinião ela já ela talvez não tenha citado não citou no artigo dela mas eu acho que ela devia ter citado que isso já materializa toda uma história que já vem sendo sendo feita por muitos anos que ela deu esse nome de computational thinking e qual é a ideia do computational thinking é a ideia do seguinte a gente começa a ter consciência que o que a gente faz em computação não interessa só para as pessoas de computação que as coisas que a gente faz em computação elas podem ser usadas para resolver problemas do mundo do dia a dia no geral certo e isso é verdade a forma como você organiza como você modela os problemas tá e uma das coisas que ela fala no artigo certo e a gente já tinha percebido isso antes e é uma das coisas que ainda se repete muito é não é só programar computador certo programar computador é um segmento do negócio tá certo mas não é só programar computador tá e eu digo mais há 200 maneiras de você programar um computador tá certo e por enquanto muita gente ainda fica fixada naquela forma tradicional né porque o logo infelizmente eu acho que eu não vou ter tempo de mostrar aqui para vocês mas o logo depois ele ele deu origem a toda uma geração de variantes de coisas diferentes por exemplo surgiu uma linha chamada Box Programming a ideia do Box Programming é que você faz os programas mas ao invés de você escrever você tem umas caixas que você arrasta né então se alguém quiser por exemplo tem vários exemplos de Box Programming tá tem toda uma geração de Box Programming mas o Scratch do MIT tá é um exemplo interessante tá e se alguém quiser aprender Scratch eu tenho alguns vídeos no YouTube mostrando como é que faz um monte de coisa no Scratch tá então a ideia básica aqui é muito parecida é uma ideia de que você programa um pouco mas você vai fazer o que a gente chama de Box Programming tá ele já me logou acho que não né eu tô com a resolução ruim aqui eu não tô vendo se eu tô não na aí tá aí tem é mas eu não sei se eu tô logado ou não bom deixa eu dar um explore eu pego um exemplo qualquer e mostro aí você tem esses programas e cada programa né ele vai é deixa eu ver se ele me mostra é que eu não sei se ele me logou ou não ah tá abrindo ele abre aqui à direita né uma área onde você tem as caixinhas encaixáveis de programação que você pode usar pra montar o que você quer né bom mas enquanto ele carrega aí depois a gente volta pra cá nossa aqui não essa aqui tá tá então aí agora eu vou entrar um pouco na minha linha o que eu desenvolvi durante muitos anos uma percepção que eu sempre tive é que com todas essas possibilidades da computação é como se eu fosse homem das cavernas que um dia sonhou que tinha um lápis e um papel alguma coisa muito melhor do que eu tenho aí eu acordo e digo mas como é que eu faço isso agora então o computador pra mim parece se mostra como uma ferramenta poderosa pra eu expressar coisas mas ainda eu preciso construir essas coisas eu preciso construir as ferramentas é por exemplo componente é uma coisa que sempre me fascinou e componente é uma coisa que tem sido muito usada pra computação mas dá pra usar muito mais do que pra computação imagina que você quer mostrar explicar pra alguém alguma coisa algum tema algum assunto há várias maneiras de você explicar essa coisa você quer explicar uma coisa muito simples por exemplo você quer explicar a proporção entre duas variáveis certo aí você quer que a pessoa entenda isso existe por exemplo um software infelizmente eu queria ter mostrado os detalhes de tudo isso mas não vai dar tempo que você pode usar uma coisa dinâmica de sistemas que simula como se fosse a vazão de um fluido tá certo então você tem um tanque aqui que gera um fluido numa pressão constante e você tem uma válvula e você ajusta essa válvula e você simula como você faria coisa com isso aqui é só um exemplo eu ia mostrar o vídeo mas pelo tempo não vai dar pra ver o vídeo mas é só pra vocês verem um experimento que eu fiz em casa pra ilustrar visualmente mas eu fiz uma bobagem porque o meu eu queria mostrar visualmente como é que funcionava o sistema só que o problema é que aqui na medida que vai descendo a pressão vai diminuindo então isso aqui não é constante certo mas eu queria mostrar porque foi engraçado porque eu sugi a casa toda de suco de uva pra filmar esse negócio e no final não serviu mas tudo bem tem um software muito interessante eu não sei se vocês já conhecem o Algodoo o Algodoo é um software que você consegue por exemplo fazer as coisas funcionarem em tempo real fisicamente ele está na minha área de trabalho então ele é uma coisa assim que você vem e se você dá um play aqui tem alguma coisa que você desenhou né mas como é que essas coisas funcionam por exemplo você tem uma área aqui aí se você deixar no play que ele está funcionando as coisas já vão acontecendo na hora que você faz então você desenha uma pedra por exemplo aí a pedra cai tá certo aí se você desenhar outra ela cai aqui elas podem bater entre elas tá vendo elas tem um comportamento físico você pode desenhar uma envoltório aqui aí você pode desenhar uma outra coisa que vai aqui dentro só que aí você pode chegar pra esse cara aqui e dizer não eu quero que isso aqui vire água né aí ele vira água aí você desenha uma pedra a pedra cai aí você diz não eu quero mudar a densidade dessa desse material né deixa eu ver onde é que está a densidade agora só porque eu quero mostrar sumiu em appearance não material a densidade aqui aí eu posso diminuir a densidade dele aí vocês vão ver lá atrás que ele passa ixi tá futondo exagerei exagerei bom aí vocês vão tem várias cenas interessantes tá certo de coisas que você pode fazer com ele por exemplo esse motorzinho é muito interessante né ele mostra como é que o pistão consegue fazer um negócio girar mas você se você entrar nesse software aqui você vai ver cenas ultra complexas cheias de coisas interessantes na internet as pessoas compartilham projetos imensos tá certo com coisas assim super sofisticadas funcionando fazendo coisas diferentes e etc 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 tá então por exemplo eu criei um projeto aqui no algodô em que eu posso mostrar por exemplo você diz assim bom mas André como é que funciona por exemplo a proporção entre duas variáveis bom deixa eu ver se eu consigo fazer ele ir pro outro drive ele tá me sabotando aqui ah não ah eu tenho que por aqui eu acho é tem que por aqui então você imagina que eu criei essas duas essas duas engrenagens por exemplo e cada uma delas tem um pincel só que uma metade tem um quarto das rodas da outra e você vê que ela enquanto essa dá duas voltas essa aqui dá uma né então eu consigo mostrar nesse mecanismo a ideia de proporções certo é bom voltar para os slides é que é sempre um desafio complicado é uma outra forma é você usar automatos celulares eu não sei se já ouviram falar disso eu vou pular essa parte toda da explicação tem vídeo na internet depois mostrando isso se vocês quiserem saber eu tenho alunos pesquisando nessa área e a ideia dos automatos celulares é que você divide o espaço num espaço discreto que são as suas células e define regras de como elas se comportam na vizinhança por exemplo eu quero fazer um relógio de areia certo como é que eu faria um relógio de areia como esse eu posso dizer que as minhas células são grãos de areia e posso definir regras para cada célula como ela se comporta se não tiver nada para baixo ela cai certo se tiver alguma coisa embaixo mas não tiver nada na diagonal ela anda na diagonal eu vou definindo regras e magicamente você tem o que a gente chama de um comportamento emergente daqui a pouco a areia começa a cair eu posso simular coisas como o que a gente chama do modelo predador presa carnívoros e herbívoros né e você pode definir regras de que o carnívoro que está numa celulazinha aqui de vermelho aqui são dinossauros mas é só por acaso tá então tem um dinossauro herbívoro tem um dinossauro carnívoro você define regras se ele estiver perto ele come o outro ou regras de reprodução tem várias regras que você pode definir para cada célula esse não é um modelo tradicional de automato celular porque o modelo tradicional as regras elas se aplicam a todo cenário e aqui você aplica se mistura um pouco com a ideia de agente mas aí você dá um play e você vê como o cenário se comporta você tem gráficos mostrando a expansão da população a queda da população e você consegue simular as coisas e aí você vai vendo várias coisas né aqui tem outros problemas isso aqui é um jogo que explora a ideia de componente chamado The Incredible Machine vocês já devem ter visto gente fazendo isso no YouTube né você tem que sei lá fazer essa bola cair aqui e aí tem um ratinho aí você tem que você tem componentes aqui que você pode arrastar e ir montando para cair para o ratinho arrastar para bater para subir para não sei o que e isso é um jogo é um jogo bem interessante isso aqui já é ligando a ideia de composição com a ideia de construir um jogo né esse é um Crayon Physics que é bem interessante também ele junta a ideia do Incredible Machine com a ideia de você desenhando do algodô então aqui você tem que fazer a bolinha chegar num certo lugar mas você vai desenhando os elementos a bolinha vai passando aí você tem que desenhar as partes do negócio que estão faltando mas você tem que respeitar certas leis da física para o negócio chegar no final Subtoys também não vai dar tempo de eu mostrar mas é super divertido porque ele faz barulho as coisas caem o ursinho não sei o que bom e aí vem inspirado em ideias antigas desses jogos que eu mostrei para vocês de salas olha que jogo legal esse hein olha só né e lugares né aí tinha um Tiranossauro mas também é por acaso mas olha como era a capa desse jogo era uma fita isso hein pensa só bom é muitos anos atrás eu comecei a desenvolver a ideia de que você poderia ter jogos baseados em lugares né salas eu desenvolvi inspirado em outros jogos né com transições e comecei a desenvolver primeiro um jogo Castelo de Cristal a gente usou com crianças alfabetização esse jogo para treinar o sentido de direção né um jogo bem interessante e aí isso me deu a inspiração para criar um ambiente que foi chamado de Casa Mágica e o que que era esse ambiente a ideia desse ambiente é que você puder pode combinar componentes de software em lugares você primeiro tem a ideia do lugar que é essa ideia por exemplo da sala né então você pode construir salas e fazer transição de salas mas você pode ter outros tipos de lugares e nesses lugares você pode colocar componentes por exemplo eu acho que a melhor forma de ver é fazendo ele funcionar esse aqui vou ter que sair então aqui por exemplo imagine que eu vou criar um novo lugar só para vocês terem uma ideia tá eu vou chamar de teste é um lugar vazio por enquanto e o princípio básico é que eu vou entrar nele vou colocar objetos como uma chave dessa aqui eu posso arrastar ele eu posso ligar ele e desligar eu posso ter um objeto que é um reloginho por exemplo que é esse aqui e eu posso conectar os objetos eu posso pegar um fio tirar um fio daqui ligar aqui dizer cada vez que eu clicar no botão eu vou iniciar o processo do relógio então eu vou conectando os componentes desse jeito tá aí se eu executar na hora que eu clico aqui o reloginho anda então a ideia é que eu tenho componentes certo e eu posso ir combinando componentes no nível de complexidade que eu quiser por exemplo eu vou mostrar aqui um exemplo de uma função de segundo grau né combinando uma porção de componentes isso aqui é um trabalho que foi desenvolvido em matemática no colégio onde a gente pegava a noção de uma equação e a gente dividia ela em pedaços que funcionavam de forma móvel que cada um era um componente por exemplo é uma coisa que muda o valor que conta um contador né isso é uma variável x ela é um contador ela muda o valor as constantes não mudam né e aí você tinha componentes que somavam que multiplicavam então o aluno ele conseguia ver visualmente ele conseguia compor visualmente os pedaços de uma equação pra entender como é que a equação funcionava nesse caso aqui eu exagerei já eu já fui pra uma equação bem complicada que é uma equação de segundo grau que envolve vários componentes só pra vocês verem todo mundo funcionando junto e ele mostra o movimento dessa bola que ela vai ser ela move de acordo com o resultado do último componente né que é o resultado da equação e que também traça esse gráfico então mas isso aqui foi construído pedaço por pedaço pela combinação de componentes tá certo e você pode ter componentes bem bem com uma granularidade bem pequena mas você pode ter componentes com uma granularidade maior por exemplo você pode ter componente cadê o 2.5 alguém tá vendo 2.5 aí não né ah tá aqui perdeu o ícone perdeu o ícone não sei porquê mas tá funcionando você pode ver aqui por exemplo uma coisa mais complicada como essa bola não é nem mais complicada mas ela usa uma planilha eletrônica ela usa um componente mais complexo que é esse aqui que faz o cálculo pra ela então é uma planilha encapsulada dentro de um componente mas por que essa coisa dos componentes é importante tá então eu vou pular toda uma parte conceitual aqui né os princípios foi baseada na autoria as gerações do casa mágica né toda essa coisa de lugares mostrando pra chegar na seguinte ideia é bom então é uma composição de componentes tá eu não sei porquê ele tá indo devagar eu devo ter botado algum timing aqui acho que eu botei algum timing sei lá porque ele tá andando devagar assim enfim seja lá que for já estou arrependido bom uma das ideias que surgiu e é uma das ideias que me interessa é e se eu quisesse compor coisas diferentes várias coisas tá então vamos imaginar um problema aí novamente eu vou pro simulador de voo eu vou pro jogo eu quero fazer uma máquina de voar certo então é na verdade então eu não quero aprender matemática ou português eu quero fazer uma máquina de voar certo bom mas se eu quero fazer uma máquina de voar né talvez que nem essa aqui do tio que vocês gostaram dessa essa do meio é que eu mais gostei dá uma olhada no look dele aí né ele vai correndo né bom se eu quero fazer uma máquina de voar como eu faria do ponto de vista de componentes e aí tem um problema que eu acho que ninguém resolveu né nem eu e é um desafio de pesquisa que é o seguinte tem dois problemas o primeiro é eu quero compor coisas em vários níveis você imagina que tem essa máquina voando aqui aí eu abro essa máquina e eu quero olhar o motor dela certo bom então eu teria um componente maior que é essa máquina que tá voando e agora eu abro e tem uma composição de componentes aqui nessa máquina que é o motor dela certo aí eu abro dentro desse motor um outro componente menor que é um pistão alguma coisa e isso é um outro componente e assim eu posso descer no nível de complexidade que eu quiser isso é uma composição hierárquica e eu não conheço soluções que façam isso a segunda questão é como eu componho coisas diferentes por exemplo eu mostrei pra vocês várias coisas interessantes eu mostrei pra vocês por exemplo que tem aquela coisa da dinâmica dos fluidos ou tem aquele negócio do algodú e que poderiam ser combinadas certo ou tem os autômatos por exemplo você imagina que a máquina poderia ser projetada no algodú mas o fenômeno da explosão pra puxar o pistão poderia ser um fenômeno emergente baseado no automato celular por exemplo e eu queria combinar essas coisas algumas iniciativas tentaram fazer isso colocando coisas dentro de componentes um projeto que ficou famoso chamou ESCOT a ideia dos caras é que você podia colocar tudo dentro de componentes e sair ligando e eles realmente conseguiram convencer vários projetos diferentes a seguir o modelo deles eles criaram um modelo de componentes e pra que você pudesse pegar por exemplo aqui é um exemplo que eu falei isso aqui por exemplo é um negócio semelhante que se chama agente cheats ele funciona parecido com os automatos celulares ele é um tipo de automato celular misturado com agente e ele está combinando isso com outro cara que traça uma curva que você combina com uma outra coisa certo eles conseguiram uma solução até um certo ponto essa solução tinha vários limites entre eles como é que você fazia a composição visual das coisas eles não resolveram isso bem depois eles exigiam que todo mundo fosse feito em Java isso era um